Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom O que subitulação está feliz? Há chegada do Sande de 데 f Mhm! Há um convocção quando vim, gente Obrigado. 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 A gente vai ficar um governo. Ébensão básica, galera! Ébensão básica que você faz um acabeleço. Tem gente que fez esse apoio e que fez o governo do FCC. Tem gente que fez isso. O FCC fez o grupo do FCC para os grupos do FCC. Ele pode ser feito o grupo do FSM. Os Estados Unidos, 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 Os Estados Unidos Amém. Amém. Olá, eu sou o coordenador David Yememba, que é o coordenador nacional de uma estrutura do nosso cidadão do Estado, F.I.A, que disse Fatih Beto Imotek. É uma jornada que marca a fim dos sénatários à vida e seus apolites. É uma jornada que marca a fim de tudo, é uma jornada em que o fato de o dia de Tchètizeké de Ramulunga é simplesmente ressuscitou. É uma jornada onde o estado dos de direito agora é em margem. É uma jornada onde signamos a fim da impunidade, a fim da manipulação da paragem judiciais em RDC. É uma jornada que marca a emancipação, a evolução, o progresso. É uma jornada que confirma o liderança do nosso presidente da República, do ministro do time de Chiroco, que foi tratada de malhônia, de patins, de barinhônia, de todos os mundos. É uma jornada que confirma sua supremacia, que confirma sua autoridade ao sein da República Europeia. Sim, exatamente. É uma jornada histórica. É uma jornada histórica, é uma jornada histórica, é uma jornada histórica, é uma jornada histórica do Sénat. Mas, qual é o futuro da coalizão? Em todo caso, o futuro da coalizão, eu vou paraphraser os chefes de Estado, que exprimam o vôo de ver essa coalizão perdura. Mas, em lheu, vamos ver as coisas. Bentão, há uma jornada de dois chambres. O chefe deve se implica, o chefe deve se dar do cão sobre a mesa, para dar fim a esse regime, a um regime dictatorial que nos foi imposido. por M. o sénatista da vida, José Kabila Gabalé André Guilherme. A população do problema, eu queria saber o que causou esse desacord entre MCC e XH, com relação à uma jornada histórica do sujeira? O enjeu é maior, madame, a jornada. O enjeu é maior, a jornada histórica do sujeira do sujeira do sujeira do sujeira do sujeira do sujeira, que foram colocadas à la comprensionaire. E esse conflito é engendrado, porque nós queremos instaurar um Estado de droit com uma justicia indivídua. Nesse quittanizada, nós não agemos a jornada que a injustiça é impedir know- housing, por exemplo que o MCC, que... tort que manipula a justiça do sujeira, ou que for atrapalha, que atrapalha, não ingerçoe avaren 75-6 maioria todos os revestis da acráção, para que us estão acontecendo. Eles não estão lá porque vocês Tradustaram se inv Gonna? Os senhores, senhoras e senhores, na sua agenda, eles pedem a aprovado a aprovado para interpretar se os senadores à vida podem postular ou não. Isso é na sua calcula. Então, quando os juízes, os senhores, estão colocados fora, eles se encontram agora milhas e estão tentando perder o chefe. Bom, segundo o governo do FACC, o presidente FACC não respeita a aprovado a aprovado. A sua hora, ele pedia a presença de todos os senhores, que ele não respeita a aprovado a aprovado a aprovado. L'article 10 da lei organica é claro, madame. L'article 10 da lei organica é claro, madame. O juge de la Coupe de Sous-Tenha, é o membro da Coupe de Sous-Tenha, preste sermenta a aprovado o presidente da República. L'Assembleia Nacional, o Sénat e o bureau do Conselho da Coupe de Sous-Tenha. Ele não é mencionado que o juge deve preste sermenta a aprovado o presidente da Coupe de Sous-Tenha. Ele preste sermenta a aprovado 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 a aprovado. Então, isso é uma mal honnetia. São pessoas que são habituados ao domacuio. Nós estamos no Résser. Nós estamos no prazer. O presidente está tentando respeitar a aprovado. Obrigado. L'A Cágico de Sous-Tenha, é o article 10 da lei organica é do Bique. Meu membro da Coupe de Sousa vai prater a aprovado a aprovado a aprovado o presidente da Coupe de Sousa e o senhora. Obrigado. O que você quer dizer? Nós somos FCC Cache para gerar um bocas. E aí você viu, nós vamos servir o povo, nós vamos servir um bocas. Quando o FCC serve um bocas, quando o Cache serve um bocas, um bocas. Isso é porquê que nós falamos do povo. Na casa, nós vamos fazer um bocas. O povo vai fazer um bocas. Nós vamos 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 fazer um processo de colegção para gerar um bocas. Então, o Cachesso de Cagle do Estado, normalmente disse que o Estado está ligado sem hesito. Isso significa que o Brasil vai agir de uma empresa que faz um bocas. Então, o juiz humano é esse um bocas. O FCC, onde nós vamos fazer um bocas, o juiz pro Kabila, ordonnant à sas chef de l'état et abrogé déjà disposición antérieure que veut dire pracadilbambullu a valer nos salaté par contre maître kalouba é consor qui a valer nos salas c'est qu'il veut dir que le chef de l'état veut le garant le bon fonctionnement de toutes les institutions y compris le parlement donc même si le bureau est parlement isa qui représente même si le bureau est significant l'unique présence à sas chef de l'état é a presença. Não é a função de nós. É por isso que o presidente faz acto. É o que nos dão o direito que a gente, malgras que ele é representado. Ele é representado por NAC, ele é representado por vice-presidente, vice-presidente, senador Sámi Badiba. Ele é representado o Sámi Badiba. Então, não há violência. O mensagem para o Imboka? O Imboka é representado deputado FCC. O FCC é representado a nacionalidade. Quem é o verdadeiro Congolais não servem os Congolais. Mas o fato de que o terreno não é, 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 não é. O presidente Félix a escolhido o campo do povo. O campo do povo. O campo do povo. O campo do povo. O campo, tem uma posada justificação. Como o campo do povo, o campo do povo. O campo do povo. O que o líder do estado persistente e o líder. O campo do povo. Não há violência. O campo do povo. A gente que for ele, o exemplo é passou e foi Porque essas coisas do que você gostar, você acha que você gostar de tudo, ou você gostar de tudo, ou você gostar de tudo. Você gostar de tudo, e você gostar de tudo. Isso não foi porque você é um verdadeiro combateu. Isso significa que o Kabila tenha de condensos judiciais. Porque quem joga a sido eleita, quem não é revolucionário na Kambu, isso é um status, um status de preços dos anciãos presidentes. Mas como ela, se aproxima. Para o nome, ela vai primeiro promulgar em violência da disposição constitucional. Porque ela vai promulgar fora do mandato. E ela vai fazer uma apanagem de 7,000 dólares no mês. Para que ela trabalhe? Para 10-5 meses. Ela vai guardar o meu coração. Porque ela vai engajar o país. Mas não é o que a gente lhe dõe, é o mais é o que a gente lhe dõe. Assim como batu-se. Nós vamos fazer nossa pétição. você coloca no banco jurídico para analisar o problema. Como vocês acharem o antiposídico, não se faz a um alianco. L STP é a proputado, mas aquele que disse que o Salemi, vai diminuir o uso da sua imunità. O que isso significa? Todos que intervivemão pelo governo, os que anti-advitem têm um membro de um alianco. Todos que têm um alianco político devem dizer que não tem um alianco. Mas, o artigo 12 e 11 da Constituição, O Congolais, nós temos uma vantagem do Congolais, mas para o mesmo Congolais, para a mesma Constituição, nós estamos tratando sobre o pozo de mesus. Nós temos que reduzir a imunidade do Congolais, mas para o mesmo Congolais, para a mesma Constituição, nós estamos tratando sobre o pozo de mesus. Bom pessoal, mandaram fomosきます, mas meus a mas a mais de nove meses eu me perguntei Quando você terminou, você não vai falar você tem como Latinas? É como fazer isso? Se você tem que mudar Mas o que não temos ¿Quem fazemos? Aqui é para o seu aviso Eu vejo e vejo Se não há mais acacias, ele tem um presidente, mas como ele vai escolher o campo na bango. Se ele vai escolher o campo que ele vai escolher, ele vai escolher o campo que ele vai escolher. É o campo do povo. É isso que é isso. É isso que ele vai escolher. Não vai escolher o campo na bango. Mas ele vai escolher o campo na bango. Quando a dada os dois anos gostar, era algo tipo que ele vai escolher. Ele vai escolher um prazer, quando chegar houve umaquelina. Eles estão fazendo a chance de pensar com o ambiente, mas o mundo vai escolher assim como isso, então, com ele vai escolher. Então, é isso que ele vai escolher, é o tipo, é um erro de uma coisa que ele vai escolher. Quando ele vai escolher, ele vai escolher o tamanho do campo, Os homens são mercenários, e eles não são mais que nem os homens no Congo, os homens são as famílias. É isso, então, sejam lá. Os homens são os homens de Minembo, e os homens são mais que são os homens que estão aqui. Os homens que estão no campo, eles estão no campo. Os homens? Os homens são os homens de Minembo. Os homens são os homens de Minembo. Hoje, ele vai para o Colombo, e ele vai para os bairros, Isso significa que pode ser diferentes. Trabalha, sejaようar para uma planta, é uma planta e a uma planta, e onde a planta uma planta. Aqui há um gôso, não já há no planta. Próximo dia, já gravamos uma planta de luna, e a ideia, que tenha uma concessão de luna, Eu vou ter uma cidade para que não fique aqui. Eu acho que deve ter uma família nesse momento. Quando eu já digo que eu estou aqui em uma família só, eu como uma cidade chamada, eu se chamo de Dohua. Então, eu vou ter uma cidade com aqueles que estão aqui. Eu vou ter algo do que eu estou aqui. Eu vou ter uma cidade para mim e Mariana, então eu vou ter uma cidade de Masitude, Mas o senhor vai virar um fogo, ele vai virar para o bambalhão de um fogo. Mas o senhor vai vira para mim seu fogo. Mas o senhor vai virar para tomaremand against de 5 milhões de gaúchas, aqui no mineral, de um fogo branca, ele vai virar para os fogos do fogo. Pois o senhor, primeiro o pastor da diploma, por quê? Um pastor não pode ser reso com os nossos participantes. Um pastor não pode ser convencedor a comecei, e ele não pode ser aparente. Um pastor não pode ser capaz de trabalhar com os seus investimentos. Isso é por aí. Então vocês não ativerem. Vocês não vão deixar mais fecados para viver o que nós temos a palavra. Essa é a palavra. Para o Brasil, se não tem o ensino. E não tem o nosso grupo. Então, não tem o nome da situação. Em relação ao Brasil, às vezes, na época da Assegurância dos Estados Unidos, o presidente da Assegurância dos Estados Unidos, a todos eles têm sido assim que era o Brasil, mas nós temos a Machado das pessoas queucam como ele. Então, nós estamos lá, até nós. Mas os anos, nós estamos procurando para morrer a missão, Por exemplo, a CEDICU a quem não sabe isso de nós, nos EUA tentam de وتirar uma organização. Nós estamos aqui, pensando no dia de um homem ou um homem, porque ele fez um banco de carroso do cartão bem do que foram, mas depois da minha casa, eles foram colsos que foram colsos. Nós vamos direm assim que o EUA senti que não está me desçam do que foi. Nos EUA senti que não saiba isso. Obrigado. são as lois que vão representar, que vão proteger todos os que têm saccagado, que têm retornado. Então essas lois vão proteger as lois. E hoje, nós não sentamos a justiça, a justiça constitucionária, porque é essa instância que lhe a permitido conserver o poder. E como essa instância vai trabalhar em toda a transparência, eles estão perdendo isso. E isso é um bom para o nosso jornalismo. Isso é um bom para o nosso discurso da Constituição. A esta Constituição dispõe que os membros da Constituição trazem seriamente o presidente da República. Eles não dizem que eles trazem seriamente o presidente da República, acompanhado do presidente do Senado e da Assembleia Nacional. Isso não é na Constituição. Não é na Constituição. É importante dizer que o povo tem o símbolo da representação do povo. Hoje, o povo se representa ele mesmo. Com seus membros que vão querer representar, mas o povo se representa ele mesmo. E ele tem o próprio ato da representação do Senado. E ele tem o próprio ato da representação do povo. E ele tem o pessoal do povo. E ele tem o próprio ato 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 do povo. nós moramos, mas que esse país é extremamente rico, nós não vamos deixar um grupo de indivíduos, ou seja, não é que eles morrem e nós, diretamente, nós morrem. Não! Nós dizemos que nós temos a fim, o país tem o modo para nourrir todo o mundo, para que cada Congolista possa viver bem. Nós vemos em Europa, nós vemos um pouco ailleurs, esses países não são nem mais mais riqueza que nós. Então, isso é tudo simplesmente porque nós nos laçamos fazer, e nós não vamos acessar, nós vamos ficar desco, bem vigilantes e engajadas. E aí, para que venha, para que venha.